Você sabia que o SESC tem programação em todas as semanas do mês? Vai ficar sabendo agora! Estamos na área direto do SESC Logidas Cruzes e você sabia que o SESC tem uma programação semanal e consequentemente mensal? Todo mês, durante todas as semanas do mês, o SESC prepara várias atividades de lazer, cultura, arte, várias atividades para que você, não só morador de Mogi, como da região, possa vir e te escutar gratuitamente. E ao meu lado, para explicar um pouco mais sobre a programação Arja durante junho, está o Neymar Tins, coordenador de programação aqui do SESC Logidas Cruzes. Muito bem-vindos, vocês sabiam? Amém? Obrigado, 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 que a comunidade está falando com o SESC. Neymar, de forma resumida que o nosso caso você sabia, o que a gente pode falar da população a respeito das atividades que isso é ano de aúm, é atividades de junho? Isso, é importante dizer que o SESC é aberto para todas as pessoas, então a gente convida a população de um número geral para vir ao SESC, e em junho a gente tem uma programação bem repleta de atividades em todas as áreas. O SESC é um SESC que trabalha com atividades na área do esporte, da cultura, do meio ambiente, que, por exemplo, na área cultural, na área de música, a gente está com uma proposta de shows musicais, as quintas feiras, que partem da SESC de unidos, em torno do tradicional forró, mas abordando de várias maneiras. Vou citar só uma, que é o Dufo Zaka, que é uma apresentação de forró que mexe a músicas eletrônicas. A edição é uma proposta jurídica, mas com uma pegada um pouquinho diferente, né? Também temos atividades na área do SESC de unidos voltadas para a bike, para a pedarada, inclusive para o bate-papo, um casal que faz ciclo turismo, então eles vão vir aqui, vão trazer as bikes que eles usam, vão trazer o motorhome que eles usam para essas viagens, para depois a gente seguir, para poder conhecer, entrar no motorhome e ouvir o bate-papo e encontrar as experiências. E isso tudo é gratuito, tudo gratuito, aberto a todas as pessoas. E a gente está falando aqui de maneira bem ampla, né? Mas quem quiser conhecer a programação, é só entrar no site do SESC, né? www.sesc.sp.br.br.br. E essas programações são muito cuidadas, não é uma programação qualquer, vocês excluam, vocês fazem um levantamento. Ah, para aquele mês, pode isso, pode isso, né? Como vocês fazem essa agenda? Isso, nós temos a nossa equipe, o TEC, o TEC, o TEC, e a gente tem as propostas mensais, em junho, no caso, a curadoria de música partiu da questão de vida, basicamente as quintas-feiras, mas nós temos programações musicais aos domingos também. E essa curadoria de vida passa por outros gêneros, outras propostas. Temos a curadoria infantil, todos os sábados, às 16 horas, nós temos uma programação infantil, família, né? Para infantil, mas é a nossa família, de teatro, então, na série de presentações, cada sábado, tem uma temática, como eu, todos os finais de semana, a gente tem a mediação, tem o Lira, então tem o Lira, que propõe, oferece o Lira, que faz a mediação junto com as crianças, com as famílias, e na área esportiva, a mesma coisa. Também na área ambiental, em junho, a gente vai ter a exibição do Serratus, que é o documentário feito por o Campeonera Pinto, da cidade de Mugida Sudeste, e na Serra do Tapetim, as pessoas que habitam, e na área de participação também. A exibição, isso é o documentário, mas é o de Bate-Forto, ou seja, que a programação do SESC é para todo tipo de grupo, para todas as idades, sem distinção, aberto para qualquer momento. E, aliás, vocês, logo do dia, à noite, vocês também têm uma apresentação de dúvida, mas nós não é, os atores, os atores do dia e à noite, e isso é, a apresentação de manhã, e eu acabei de chorar, a gente está sendo um quarto de vídeo, durante o quarto da época, às 20 horas, aqui na perna, e também naquilo, para vocês estudarem, e faz parte dessa nossa prevenção, e o áudio de música. Legal. E, para a gente encerrar, o nosso tema, além dos eventos internos, que são grupos, como vocês já citam, depois, se nós juntos, se quiser, se está novamente no site, mas, além desses eventos internos, o SESC também apoia, na região que nós tinha tido, eventos externos, parcerias com outras entidades. Como é que acontece isso? Agora, vocês têm duas, que eles há, o SESC, como uma entidade, comenta, na arte, no esporte vazio, é parceria de iniciativas externas. Então, essas iniciativas nos procuram, nos conversam, e, para esse mês de julho, nós estamos em parceria com duas ações. Uma é o FAPAT, Festival de Arte Cultural, com a UFGT, que acontece no próximo semana, ao longo de uma semana, nós temos atividades recentes, com a arte populares, atividade de dança, de música, acontecendo aqui no SESC, sendo que esse FAPAT também tem uma parte que acontece externa ao SESC, nas ruas fundas, e a parte do Guaralena também. E a outra ação que a gente está apoiando, futuramente, é o primeiro Festival de Ex-Nuísio Guaralena, que existe também na próxima semana. Então, nós estamos apoiando, temos uma atividade, que vamos trabalhar na festividade, e apoiando de número geral essas duas atividades, já que está passando com a UFGT, com asções culturais importantes do FAPAT. Ou seja, quem quiser saber mais sobre cultura, quiser experimentar as artes, em que de maneira geral, música, entretenimento, esportes, é só vir aqui para o SESC, tem para uma nação, a vontade. Exato. Eu reforço essas suas palavras e convido as pessoas, as famílias, que eu gosto de esportes, terem os dois quadros, o Palavra Verde, enfim, que tem o SESC como opção de baseira aqui em uma cidade, não só as pessoas de gente propusas, mas também sua audiência em um lado de TV. Eu reforço o SESC, ele está de portas abertas, não precisa ser sócio, não precisa ter a carteirinha do SESC, é só chegar, participar, e as nossas programações, elas são de forma que tem o SESC, né? Tem algumas programações que são mais para a família, o produto infantil, a questão do SESC mais abrindo, mas ele pede para as pessoas para o símbolo. Então, só para recapitular, o SESC funciona de que dia, que dia, horário, de terça a sexta, às 13h às 22h, sábados, domingos e feriados, das 9h às 18h. Legal. E o SESC, que é o SESC, que é o SESC, que é o SESC, de programação do SESC, e agora, você sabe, né? Você sabe que o SESC, toda semana, tem uma programação especial para você, durante todo o mês. Eu sou o Luiz Siqueira, fico com mais um Você Sabia? Até a próxima e aquele abraço.